Olá, o Valeu, Valei está no ar. Hoje vamos continuar falando sobre manejo racional. Você vai ver que a implementação dessa técnica pode trazer benefícios econômicos e produtivos. A consequência natural desse processo pode ser checada na hora do abate no frigorífico com um melhor rendimento de carcaça e uma carne de excelente qualidade. Pois é, a forma como o animal é conduzido na fazenda, no transporte, no frigorífico, tudo isso vai influenciar no resultado final do produto. E é notória a demanda do mercado por uma carne de qualidade, qualidade produzida de forma sustentável, respeitando o meio ambiente e os animais. De volta à casa do Valeu, Valei, está o médico veterinário Renato dos Santos, ele que é especialista em manejo racional e bem-estar animal. Bem-vindo novamente, Renato. Oi, Guilherme. Oi, bem-vindo de novo, Renato. Que bom estarmos aqui. Oi para todos que estão nos ouvindo. Olha, ao se tratar de manejo racional, não existe uma receita de bolo, digamos, né? Mas tem princípios que podem e devem ser seguidos, situações avaliadas caso a caso e sempre usando, é claro, a racionalidade, não é verdade? Paula, bem colocado. Não é uma receita. A receita é conhecimento. Ele chega, muda a atitude, capacita a enxergar, observar e aprender e aí eu me reporto a definição de bem-estar animal, né? São atitudes, é estudar as atitudes e o que elas estão provocando no animal. E nesse sentido vale lembrar a importância, né, de uma mão de obra treinada, capacitada, motivada, né, Renato? A motivação faz parte de um programa de investimento e mão de obra mesmo, né? Não só na questão de qualidade de trabalho, mas na questão social também, né? Uma participação melhor dentro do projeto da fazenda, trazer a mão de obra para junto, um seguro-saúde, uma preocupação maior faz com que esse peão não saia mais da fazenda, ele se torne realmente um parceiro do projeto e se não tem rotatividade o projeto começa a melhorar porque os animais também começam a reconhecer as pessoas, conviver juntos, boi gosta de rotina, não gosta de novidade, então é o pecuarista mesmo que faz a gestão enxergando tudo isso e trabalhando. Os trabalhos, a pesquisa tem nos mostrado. Há vacas reativas com preneis aí máxima de 75% no lote, né? Quando a gente fala de reatividade, se nós colocarmos números, a gente pode classificar em 1, 2, 3, 4 e 5, né? 1 muito mansa, 5, né? Se a 4 e 5, né? Já se mostrou 75% de preneis. 1, 2 e 3, 90% de preneis. Então, você imagina o ganho que um apropriado tem quando, devido a mudança de atitude, seleção de temperamento, ele tem um lote cada ano mais manso. Isso só vai acrescentando em produtividade. Ou seja, gasta-se pouco e os ganhos são inúmeros, né? Inúmeros. Se gasta menos em mão de obra porque um lote reativo precisa de 3 peão, um lote manso um conduz, a infraestrutura não é destruída, não se quebra a porteira nem arame. Então, realmente, manejo, quando se usa a racionalidade, ensina a boi passar pela porteira andando e não há necessidade de afinar. Renato, Guilherme, nossa equipe visitou uma fazenda que é referência em manejo racional. Vamos dar uma olhadinha. Quando manejamos os bovinos até os currais, produzimos uma desorganização nas atividades sociais do plantel, dificultando a manutenção do espaço individual e provocando a quebra do equilíbrio na hierarquia de dominância. Por tudo isso, é de fundamental importância a utilização de estratégias que diminuam o impacto do estresse causado nesses animais. Muita gritaria, correria, o gado se machuca, a vaca aborta. Isso acontece se não tiver uma cara mexer com o nelor. O nelor é um gado que já é apavorado de natureza, né? Você sabe por que tudo isso? Muitas vezes lidamos com os bovinos como se fossem verdadeiros predadores. Galopamos, gritamos e acuamos, às vezes agredindo o gado fisicamente. Nessas condições, que reação podemos esperar? Os bichos também sentem medo e, como a gente, fogem ao se sentirem ameaçados. Do ponto de vista prático, são inúmeras as consequências do manejo agressivo. Dificuldade no manejo, lesões nos animais, como cortes e hematomas nas carcaças, danos nas instalações, sem falar nos riscos de acidentes de trabalho. E você sabe qual o resultado de um manejo agressivo? A qualidade da carne, que representa uma das principais preocupações, especialmente para consumidores mais exigentes, que buscam cada vez mais segurança alimentar e bem-estar dos animais. A Fazenda Volta Grande, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é um exemplo de boas práticas. E os resultados são super positivos. Nós estamos registrando aí já a alta de 92%. Tudo com monta, né? Estação de monta. E isso, cada ano, a gente vemos acertando, procurando um ponto de defasagem, cada ano, para tentar melhorando e isso, tentar chegar ao máximo da perfeição. É, Paulinha, produtor antenado, é produtor preocupado com o bem-estar animal e com mais dinheiro no bolso. Afinal, não podemos separar a relação entre um bom manejo com a qualidade da carne produzida. Estou errado? Voltamos contigo. De forma alguma, viu, Anderson? Você está totalmente certo. É impossível produzir uma carne bovina de qualidade, com manejo inadequado, agressivo, irresponsável. O Renato, inclusive, tem uns dados interessantes, importantes para serem repassados nesse sentido, né, Renato? É, Paula, no sentido de informar mesmo o pecuarista. Nós vendemos a cota Hilton para a Argentina, por não termos volume com qualidade para atender esse mercado. Então, rigor mortes é responsabilidade pecuarista. É na fazenda o manejo que determina um defeito deste nível na carne, que impede a indústria de colocar essa carne em um mercado que paga mais. Os Estados Unidos nos surpreendem quando confessam que eles têm ainda 5% da carne produzida, sem qualidade para a destinação de uso humano, né, para a alimentação humana. A Argentina, assustadoramente, 25%. O Brasil, nós estamos medindo aí, né, a pesquisa está mostrando que nós ainda temos uma responsabilidade grande nisso e qualidade de carne se coloca em fazenda. E o Brasil não pode bobear, porque aqui, de fato, é o celeiro do mundo, né? É a nossa esperança, nós estamos caminhando para isso e uma fase nós já temos, volume. Agora, basta a gente buscar a qualidade. É isso aí, gente, um passo importantíssimo. Agora, vamos conferir a pergunta de hoje do quadro Conversa de Curral. Gostaria de algumas dicas para saber como fazer o banho para tratar de carrapato. Obrigado por nos enviar a pergunta. Vamos, então, às dicas para se preparar um bom banho pulverização. Vou pegar como exemplo o ectofos. O ectofos, nós temos que olhar na bula, ele precisa de 50 ml do produto para 20 litros de água. Só que eu não vou fazer direto essa diluição do 50 ml na bomba de 20 litros. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar de 50 ml, que é uma medidinha dessa, diluir em um balde em torno de 5 litros de água, que é a pré-mistura que a gente chama. Essa pré-mistura eu jogo na bomba, completo com água e faço uma nova mistura. Aí eu vou ter um produto bem homogêneo. Além disso, eu tenho que atentar para a questão da pressão com que essa solução vai sair e vai lavar bem o pelo do animal. Então, eu vou ter que colocar uma pressão que faça com que esse produto penetre e não escorra. Outra coisa que nós temos que fazer é tomar os cuidados com a mão de obra. Então, sempre utilizar o equipamento de proteção individual e, dessa forma, utilizar a quantidade correta de solução por animal. A gente fala aí um animal adulto em torno de 3 a 5 litros. Eu vou estar fazendo um bom banho de pulverização. Tá certo com essa sua resposta aí, Guilherme. A gente, infelizmente, encerra essa edição do Valeu Valê, agradecendo aí de coração a presença do Renato aqui na nossa casa. Viu, Renato? Foi gostoso. Valeu. Valeu mesmo. Eu espero que a informação chegue àqueles que precisam ouvi-la e àqueles que ouvi-la comecem a pensar que, se colocar em prática, isso significa dinheiro no bolso. Isso é o que a gente busca com o Valeu Valê. Obrigado pela participação. É isso aí, gente. O Valeu Valê de hoje, então, fica por aqui. Obrigada pela audiência, a companhia e até a próxima edição. Eu te espero. Tchau, tchau. Valeu Valê. Valeu Valê. Sempre junto com o Brasil. Amiga como um brasileiro. Decadeira como você.